Se eu olho pra ela, eu começo a chorar. Porque nós, cachoeirinha, a gente vê o esforço dela o ano inteiro, a dedicação, irmãs, os detalhes. Às vezes chegamos assim, achamos que é uma coisa tão simples, mas nós sabemos que ela passou o ano inteiro cuidando de todos os detalhes, com todo carinho, com todo amor. Passora Marilene, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade especial para lhe fazer essa pequena, uma sincera homenagem. Este projeto nasceu no seu coração há dez anos atrás. Neste período foram muitas lutas, mas também muitas vitórias. Aleluia, Jesus. Mulheres, saíram deste congresso abençoadas. E neste ano, irmãs, não vai ser diferente. Aleluia, Jesus. E hoje estamos aqui completando dez anos de congresso, de mulheres. E todas nós queremos te agradecer por tudo. Aleluia, Jesus. E não se esqueça que o nosso Senhor te sustenta. Aleluia, Jesus. E conhece o desejo do teu coração. E todos vão ser realizados. A gente vai ler Isaías 41.10. Aleluia, Jesus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Agradecemos a Deus pela sua vida. E Cachoeirinho quer dizer que lhe ama muito. E nós te amamos. E agradecemos a Deus por você existir em nossas vidas. Nossa mãe na fé. Nossa mãe que a todas as horas, todos os momentos, está ali sempre pronta. Para nos abençoar, nos dar uma palavra de conforto. Ela é a pastora que nós amamos. E a nossa pastora. Amém? Nós vamos estar uns tantos presentes para ela. E Flores da Cunha também gostaria de homenagear. E lhe trouxeram um presente. E pediu para mim falar. Flores da Cunha. E todas as irmãs da liderança de Flores da Cunha. Nós te amamos muito, pastora Marilene. Amém? Aplausos Se deixaram que o final não ia ser surpresa. Eu queria me deixar sem graça. Aplausos 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 Vocês querem que eu lê a palavra? Claro. Pastora Marilene, para expressar nosso profundo sentimento de gratidão, prestando-lhes a sua homenagem pelo décimo encontro de mulheres de Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Canela, Rio Grande do Sul. Agradecemos a Deus por vocês. Distintos, amamos. E o tema, temos porém de tesoura em braço de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Amém? Não pode chorar. Aplausos 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 Sem jeito Elas fazem umas coisas assim mesmo, né? O pessoal faz uma coisa assim mesmo. Mas, então aproveitando isso. Toda essa... Irmã, como eu vou dizer que irmã não vou expor a irmã. Ela chegou aqui no final para mim, ela tinha colocado para ver como Deus trabalha nos detalhes. Ela encheu o vasinho dela, colocou algumas coisas dentro do vasinho dela. Só que de manhã, quando eu estava falando, aí o Espírito Santo colocou no coração dela, que dentro do coração, que daquele vasinho, era todo o lixo que ela tinha na vida dela, que não conseguia tirar. Ela pegou um saquinho aqui na minha frente, um saco de lixo, um sacolinho, e desvaziou aquele vasinho que ela encheu, para dizer que nunca mais, que ela sai daqui um vaso novo. E vocês não têm nem ideia da seriedade que é a situação dessa irmã, dessa mãe, que vocês não podem imaginar a seriedade da situação. Ela tirou tudo aqui, caiu a erva, caiu as coisas que ela colocou. E eu disse para ela, eu dei um outro vaso para ela compartilhar, com a amiga dela, e disse para ela, deixei aquele vaso com ela, para ela olhar para aquele vaso, e dizer, lixo, nunca mais, tu entra na minha vida, no meu vaso, porque ela vai te dar o vaso dela, um vaso de honra.